Fala aí galera do YouTube, aqui é o Leo e vocês vão ver vocês no vídeo de hoje Temos aqui um negócio, e assim ó, faça tipo nas ideias Vamos tá fazendo umas músicas bem maneiras, bem legal Mas antes disso, deixa aí o seu like aqui embaixo, deixa aí o seu favorito E hoje estamos aqui com o Facebook, eu chego pertinho assim, olha Bom gente, o site pra quem quiser tá jogando isso daqui vai tá aqui na descrição Então dá uma passadinha, dá uma apoiada no projeto que é bem bacana, então vamos lá Bom, aqui vocês tão vendo que a gente tem esses bonequinhos aqui E olha só que interessante, eu coloco uma batida Beleza, vocês já entenderam, cada negocinho desses aqui tem uma moral Então vamos lá começar com uma batida E é interessante que esse game aqui ele já tá na sua terceira versão E aí cada melodia, cada voz que você coloca ele vai tá mudando o tom da música E a sua música vai formando uma música nova e vocês podem fazer trocentas milhões de músicas E o mais interessante que tem um combo também Se você juntar as vozes corretas, você consegue tá vendo um videozinho E eu vou tentar ver se eu consigo fazer esse combo agora E aí você pode tá montando uma infinidade Infinidade foi boa Você pode tá montando a quantidade de músicas que você quiser E aí cada música você consegue tá montando um jeito diferente Com uma batida diferente, com um efeito diferente E aí tem voz, tem melodia, tem o caralho A4 que você quiser botar Bom, vamos tentar chegar no combo aqui pra gente não demorar muito também Que você não tá aí com paciência E lembrando que se você quiser tá deixando o like, tá deixando o favorito Aí já me ajuda Vamos lá então Vamos ver Tá, esse daqui eu não gostei Vamos botar, vamos ver Esse daqui tá bacana, tá bacana Vamos tirar esse daqui Vamos botar esse cadeia aqui E aqui em cima, ó Onde tá essa bolinha ali Find the right combo to watch a bônus No caso, quando você completar essa bolinha aqui Você vai conseguir ver o bônus Então, eu acho que tem alguma coisa que tá Esse vermelhinho aqui não tá certo Vamos ver, vamos ver Esse daqui se eu não me engano Eita, pra lá Fechei o combo E vem, e vem, e vem E vamos lá ver o combo Então, meu garotinho Enquanto isso, vai girando Vai dando like Vai dando favorito E também não se esqueça de estar me seguindo no Twitter ArrobaLeoGMR Vai dando like E aí galera Espero que vocês tenham curtido esse vídeo Meio que sem nexo Sem graça, mas era isso Se você gostou, não se esqueça do seu like Não se esqueça do seu favorito E lembrando Que pra você tá jogando Esse gamezinho aqui, tem um link aqui na descrição Então não deixe de tá passando lá E tá curtindo o trabalho que o cara faz Que é foda pra caralho esse negócio Vamos botar mais um efeito aqui E vamos ver no que vai dar E o mais interessante também Que você pode estar gravando a sua música Tipo, você montou uma música da hora Você pode estar gravando ela Clicando aqui nessa bolotinha Aqui em cima Então você clica ali e vai estar gravando Vamos botar mais um efeito aqui E aí você pode estar brincando aí nessa casa Fazendo o que você quiser que vai ficar bem interessante Olha só E aí quem sabe Você tá precisando de uma vinheta aí pro seu canal Usa aqui Faz um fundo aqui Olha que da hora Bom gente Então era isso Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Um beijo Um abraço E fui Um abraço Um abraço Um abraço Obrigado.